inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Homem-Aranha, Príncipe da Branca de Neve, Olaf, Aladdin. Para fazer a alegria das crianças e conseguir ganhar uma renda extra, Kaysar já se transformou em vários personagens. Antes de entrar no BBB18, ele trabalhava como garçom em um hotel de Curitiba, Paraná, e era animador de festas infantis caracterizado de personagens nos fins de semana. Para a função, o sírio ganhava R cifrão 150 por festa. Eu o conheci em um curso de hotelaria em Curitiba. Nos tornamos amigos, ele estava sempre animado, íamos para a balada em amigos sempre, ao final do curso, os chamei para interpretar um herói em uma festa infantil para minha empresa, conta a amiga Stephanie Keller, dona da tão tão distante personagens vivos. Kaysar com as amigas Adriana Froese e Stephanie Keller antes de se apresentaram em uma festa infantil. Imagem, arquivo pessoal à festa, no final de 2015, foi um sucesso. E o sírio passou a perguntar sempre quando teria mais. Devido ao porte físico e energia, Homem-Aranha era o personagem que Kaysar mais se caracterizava em festas. Acabou que eu chamava para praticamente todas as festas de heróis, príncipes, mascotes, porque além de meu amigo, confio muito, pois esse trabalho exige um profissionalismo muito grande, não é só por um figurino ir para a festa. Ele era brincalhão e um amor com os pequenos, fazia as crianças irem à loucura nas festas, era sucesso na certa. Eu recebia muitos agradecimentos das clientes depois, conta. Família perdeu tudo. Kaysar vira Aladdin em festa infantil. Imagem, reprodução Instagram. Apesar do passado triste na guerra da Síria, Stephanie diz que Kaysar sempre demonstrou o mesmo bom humor que exibe no programa e falava que a família perdeu tudo. Ele dizia que fazia muito tempo que não via a família, mas nunca desanimava. Dizia que sempre que pensava na família, tentava se animar, dançar e ficar feliz porque ele ia conseguir vê-los novamente algum dia, sempre com pensamento positivo. Amoroso e brincalhão, Kaysar ia de príncipe a super-herói para animar as crianças e ganhava R-Cifrão 150 por festa imagem, arquivo pessoal. A amiga do Sírio mora atualmente em Portugal e não consegue acompanhá-lo no BBB 18 com frequência. Foi ela e os amigos mais próximos que o incentivaram a se inscrever no programa e gravaram o vídeo dele. O pessoal da empresa assistiu e mantém informada. Ele é muito ingênuo, as pessoas que não o conhecem podem o julgar, e julgam, estou vendo que muitas pessoas que estavam torcendo por ele, não estão mais. Porém eu acredito que ele vença essa edição sim, porque tem fé, está sendo ele mesmo e é merecedor do prêmio, diz Stephanie. Sobre fazer evento com esse louco arroba tal tal distante personagens uma publicação compartilhada por Stephanie Keller, arroba Stephanie Keller, em 4 de dezembro, de 2016 às 3h19 PST.